Fala aí galera do nosso canal, antes de mais nada, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva em nosso canal e fique sabendo de todos os produtos que vem chegando na Mix Macro e as novidades e como instalar, de como fazer você mesmo na sua casa, os seus móveis, você mesmo reformar, sem precisar chamar um profissional, sem montadores, sem marceneiro, isso tudo é possível, não precisa estar gastando dinheiro. Hoje, eu estou te apresentando aqui o pistão, amortecedor ou pistão, como é conhecido, todos os pistões ele possui aqui uma numeração, que seria a pressão dele e o peso que ele suporta. Então, aqui na Mix Macro, nós temos eles com 60 N, de 80, de 100 e 120. O tamanho dele aqui, o comprimento entre eles, é padrão, são todos iguais. Então, o tamanho dele aqui é igual, esse daqui, por exemplo, ele possui de furo a furo 26 centímetros, daqui até aqui 26 centímetros. Então, quando você for comprar o seu pistão, você for trocar, observe essa numeração. Qual que é o que você já tem aí no seu móvel. Esse daqui é daquelas portas basculantes, no qual ela abre pra cima. Então, ela força, ela fica nessa posição aqui. Então, é isso. Nós temos aqui o pistão, nesses quatro tamanhos. Temos o pistão que é força inversa, que ele é o contrário, que seria daquelas portas que ela abre para baixo. E então, ele faz a função de puxar a porta pra cima. Então, temos todos esses puxadores. Estamos aqui na Avenida Nossa Senhora do Sabará, 3100, próximo do trevo da Avenida Interlagos. Venha nos conhecer, venha tomar um chá de gengibre, que é o chá famoso aqui da nossa loja. E até mais, pessoal.